E aí pessoal, beleza? Estou novamente aqui no Mortal Kombat. Estou na minha conta. Vou subir mais uma partida aqui. Luta 150 dessa vez. Partida difícil. Liu Kang, Círculo das Sombras e Quan Chi, Círculo das Sombras. Vai ser difícil ver essa luta aqui. Os modificadores, cronometrado, imunidade de CT, tempestade de areia, indestrutível. Muito difícil. Estou novamente com a minha equipe. Vai ser a mesma formação. Só que aqui, nessa luta, eu errei e não deixei os talentos de ataque. Coloquei talentos de defesa. Logo, vai ser difícil vencer em apenas uma luta. Mas vou tentar. E é isso. Partida 150. Estou vendendo almas também. Se você estiver interessado em comprar almas no Mortal Kombat, estou vendendo. Esses são os valores. Se você quiser falar comigo, me chame no WhatsApp que está na descrição. E deixe o seu like. Vamos para essa luta. Fala aí, meu amigo. E aí, beleza? Tranquilidade? Tranquilo. Qual vai ser o salve de hoje? Qual salve que você quer mandar? Salve para o Lucas, do canal Lucas Lucas. Vou ver aqui, ó. Lucas Monster. E o outro era para o açougueiro William, né? William Vieira, açougueiro. William Vieira, valeu, William? Tamo junto. Vamos lá para mais um vídeo. Luta 150. Vamos começar essa luta aqui. Começa com o Liu Kang, Deus do fogo, ou o Liu Kang clássico? O Liu Kang dele é Deus do fogo. Mas eu troco para o outro para poder dar lesão nele. Vou trocar para o outro. Tem o atordoamento. Não deixou eu trocar, não. Vai dar lesão. Aí, entrei. O Liu Kang, Deus do fogo, entra brilhando no raio. O Liu Kang, Deus do fogo, é roubado. Roubadão, ele bateu para a caramba. Aí, já saiu a lesão. Então, vai ter que trocar de aliado de novo. Aí, o especial 1 do Quan Chi. Vai ser difícil essa luta. Especial 2 com o Liu Kang. Vai voltar todo o dano para o meu Liu Kang. Por causa da defesa do Quan Chi. Mais um especial agora para recuperar vida. Apliquei fogo em mim mesmo e vou trocar de aliado para poder... Recuperar vida. Recuperar vida. Eles são bem existentes. Errei. Eu não olhei os talentos, por causa que eu estava fazendo o GF. Aí, eu coloquei os talentos de defesa. Aí... Eu tive uma desvantagem aí. Mas, mesmo assim, eu vou tentar vencer em uma luta. Não sei se eu vou conseguir. 55 segundos apenas. Especial 2. Agora é a hora de tirar a vantagem. Liu Kang está atordoado. Vou aplicar mais um especial 2. Quebrou o bloqueio. Entrou o especial. Um milhão de vida. Falta só mais um especial. Ele fugiu. Especial 2. Estou com dois fortalecimentos. Daria bom se eu mandasse um especial agora nesse Quan Chi. Ah, entrou o Scorpio salvando. O Quan Chi quase me matou. O Bob salvou geral, mano. Especial 2 não causa muito dano, não. Era mais pra se curar. Era pra mim ter aplicado o especial 1. Que é melhor que o especial 1. Agora vão entrar com o Liu Kang. Será que dá? Especial 2 pegou. Já era. Já era. Com lesão em tudo. Levou um... Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Derrotei 17 segundos. Tenho que derrotar esse Liu Kang. Agora acabou vencer em uma luta. Partida 150. É Mikado, é Mikado, é Mikado, é o bairro. Foi um bravo. Na primeira subida, eu fui com a equipe MK11 e não consegui vencer em uma. Agora com o Liu Kang, dois do fogo, fusão 8, ainda passei em primeira. Isso aí, meu parceiro. Jogando pra caraca. Juntando almas. E acabou. Era a partida 150. Vamos subir, vamos continuar subindo essa torre. Próxima é a partida 170, 190 e depois a 200. Vamos ver qual vai ser a recompensa. Na segunda subida, eu consegui Liu Kang, dois do fogo. Já está na fusão 8. Em breve, eu vou deixar na fusão X. Se o mortal demora e botar na loja, eu compro. É isso aí. Deixe seu like. E você está subindo com qual equipe nessa torre? Deixe seu comentário também. Valeu, falou e até a próxima.